Fala galera do canal, eu sou Alan Domingues, o mestre dos guitarristas ruiz, e eu estou aqui na Big Bang Instrumentos Musicais, a Marloja da Via Láctea, Tô Roco, que eu fiz um review que eu gritei pra caramba mano, é, você já deve saber qual review que é, porque, mas enfim, e hoje eu estou aqui pra falar dela cara, olha que tá comigo mano, por que mexeu comigo mano, se é a PHX Malibu Custom AD, era minha guitarra assinada, eu tive que vender, porque eu fui mandado embora, fiquei desempregado, me separei, quanto tá pra pagar, tive que pagar o carro, cara, como tá difícil fazer esse vídeo, mas vamos lá, recompõe, recompõe, é, bom e, bom, até no clima né, mas vamos lá né, pra quem, que tá se sensibilizando aí, pode ser membro do canal, custa R$ 1,99 por mês, e quando tiver 30 membros aí, que ainda tô quase lá, quando tiver os 30 membros, eu vou montar o canal do WhatsApp, do manual do guitarrista ruim, só com os membros, pra gente trocar ideia, conversar, falar de guitarra, fazer todo o paranoia que tem que fazer, trocar ideia, falar sobre vídeo novos, conversar sobre reviews que foram feitos, enfim, trocar aquela ideia marota, e trocar ideia entre os membros também né, uma comunidade só de guitarristas ruins, é isso aí, e se você quer ajudar, de repente tá se sensibilizando aí, vai se sensibilizar com a história aí minha, com a Malibu Custom, porque eu vou um dia recuperar essa guitarra mano, eu vou comprar ela, torço pra ninguém comprar antes de mim, é, se você quiser me ajudar ó, segue o Pix, qualquer quantia vai ajudar o canal na manutenção, ou até mesmo pra eu juntar a verbinha, pra eu recuperar de volta a minha guitarra, que eu tenho história com ela, e se você não consegue ainda, porque tem os seus problemas também, assim como eu, tem várias coisas pra acertar, e não dá pra você ficar ajudando aí o canal, você pode ajudar sim, sabe como? Seguindo o canal, ativando as notificações, e ficando por dentro das novidades, ai galerinha, essa guitarra tem história cara, por onde eu começo? Começo do começo, bom galerinha, eu fui artista da PHX né, antes de ser coordenador de produtos, em 2011, eles me chamaram pra participar da Expo Music, e eu fui o primeiro cara a ser artista assumido da empresa, ó, esse é um guitarrista nosso, fiz a Expo Music, e na época eu tinha uma LA Speed, de fábrica mesmo, fiz a Expo Music com ela, e no ano seguinte a PHX fez uma proposta, pra eu ser coordenador de produtos, e artista da marca, e bem, que nessa proposta, eu falei, ó, eu gostaria, além de ter os produtos, né, que eu vou desenvolver, eu gostaria de ter uma guitarra pra mim, assinada, coisa e tal, e eu, pô, extratero, né cara, pô, imagine aquela Stratocaster, e eles já falam, ó, Stratocaster é mais difícil, cara, e tem um fornecedor bom de Les Paul, coisa e tal, nossa Les Paul é uma das melhores do mercado, pô, vamos fazer uma Les Paul pra você, aí eu falei, putz, meu, tocar de Les Paul, né, meu, e eu falei, aí tá, não, eu sou extratero, né, eu já sou guitarrista, eu gosto de tudo, mas enfim, eu falei, ah, beleza, né, quem tá na chuva é pra se molhar, a gente turbinou a Speed, né, que eu ainda tenho até hoje ela, que é a FDP, que eu mudei o nome dela, e eu acabei desenvolvendo essa aqui, a Malibu Custom, que na época, essa guitarra, qual que é a parada dela, mano, esse detalhe que você vê aqui, ó, é a balone de verdade, mano, se você vir aqui furar, você vai sentir cheiro de osso queimado, que isso aqui é a concha mesmo, não é plástico, isso aqui foi, é tipo, feito por um artesão, cara, as peças são cortadas e colocadas uma a uma, mano, mó trampo esse mosaico aqui que o cara fez, mano, o Luthier trampou nessa guita, cara, e essa guita, ela é muito próxima de uma Les Paul, mano, ela é toda imógnita, quer dizer, ela é uma Les Paul, digo, próxima das Gibson, né, cara, ela lembra muito, muito, apesar de não ser uma Gibson, né, o fornecedor que faz essa guitarra, ele constrói Les Paul com uma qualidade, com uma excelência, óbvio, não é uma, não dá pra comparar com uma Gibson mesmo, top, né, cara, porque, obviamente, a Gibson é Gibson, mas é uma Les Paul muito honesta, muito top, e eu, na época, pensei, falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou querer essa Les Paul mesmo, na configuração de ferragem original dela, a única coisa que eu vou mudar é o captador, e como eu tocava um som mais porrada na Expo, e a minha banda também, segundo início, eu tinha muita coisa pesada na época do álbum Checkmate, eu falei, pô, vamos pôr esses captadores da Seymour Duncan, que é o Blackout, o AB01, cara, esse Seymour Duncan, espero não ter errado o nome, esse Seymour Duncan é muito legal, dessa linha Blackout, cara, ele é ativo, tá, então, ele tem uma sonzera, cara, é um absurdo, cara, a gente montou essa guitarra, ela vinha com case, certo, vinha com certificadozinho, então, quem comprou, quem teve aí, a guitarra, foram poucas aí vendidas, né, tinha o case, vinha esse certificadinho que eu assinava, e fora ela, a gente tinha versões dela, que eram versões sem essa captação, também, com abalone, e outros desenhos de abalone, foi uma época muito legal, ter uma guitarra assinada, um sonho de todo, o cara que tocava guitarra, que viu lá do litoral norte, com as coisinhas de um caminhão, que conseguiu estudar com o Mozarmelo, entrar numa empresa com uma PHX, com uma empresa de nível Brasil, pra cuidar da linha de produtos, né, ter desenvolvido a linha de produtos daquela época, que até hoje, tem produtos lá, a STH, tá lá, a linha Camerata, alguns Joe White, né, ter feito a linha Marvel, é uma honra pra mim, ter a guitarra com o meu nome, e cara, e essa guitarra tem uma coisa interessante, eu fiz com ela, foi acho que oito Expo Music, oito ou nove Expo Music, eu não vou me recordar, mas foi Expo Music pra caramba, não, foi oito Expo Music que eu participei com ela, oito Expo, cara, meu, é uma guitarra, oito, não, é sete Expo Music, olha o doido, foi sete Expo Music que eu participei com essa guitarra, entre outros eventos, e cara, tem história, eu toquei muito, cara, inclusive o Carline, o Luiz Carline, cara, ele parava pra me ver tocando, foi lá tirar uma foto comigo com essa guitarra, cara, ele curtia demais, baterista do Scorpion, que inclusive que morreu agora, esqueci o nome dele, mas vou lembrar, esqueci o nome, esqueci o nome de todo mundo, passou por lá também, deu a bizoiada dele, então assim, a galera curtia muito essa guitarra, cara, e eu, principalmente eu, cara, viajei bastante com ela, ela já sobreviveu a vários voos da TAM, da Bianca, entendeu, no case, inclusive, eu usava case de madeira, mas na primeira viagem, cara, ela quebrou um potenciômetro, irmão, e ainda tem uma lasca aqui, que machucou aqui, tem mais uma machucada aqui, das pancadas do avião, viajei com ela, gravei bastante, gravei no, no Moshe, no Midas, entre outros estúdios, gravei vários plays do segundo início, com essa guitarra, é a guitarra que tem história, putz, cara, meu, ela é muito característica, cara, o som dela, o som dela tem um ganho, tem uma saída absurda, cara, de ter um volume, um sustento, cara, pra quem gosta daquele estilo, meu, Zach Wilde, cara, putz, grita, cara, essa guitarra fala legal pra caramba, eu gravei vários sons, tipo, o Bossal, é uma música do, o segundo início, que ficou pesadíssima com essa guitarra, cara, Jasmine, outro som, que tem um, puta de um sustento no solo, timbre, definição de nota, puta guitarra fantástica, cara, época boa, mano, e eu, quando eu fui mandado embora da PHX, eu tive que ir me desfazer dessa guitarra, né, cara, vendi ela, aqui pra Big Bang, tá aqui a venda, não tá não, tá venda não, tá interditada, eu vou comprar ela, eu vou, eu consigo comprar ela, eu quero ela de volta, velho, eu tô olhando pra ela aqui, me dá um sentimento, cara, quando eu toco nela, assim, cara, porque parece, foi feita pra mim, né, mano, a mão, o jeito, quando toca, porra, cara, sei lá, eu fiz um vídeo antes de falar com ela aqui, toquei, aqui, pô, meu, sei lá, um sentimento, assim, maluco, né, meu, é recordação, né, cara, me vem as sensações, o som, né, cara, enfim, eu vou ficar falando, não, vou chorar, eu espero que vocês curtam aí o som dela, enfim, é, falar da especificação dela, senão eu vou estar chorando daqui a pouco aqui, bom, essa aqui é a Malibu Custom, Alan Dominguez, é, meu modelo, cara, essa aqui, o acabamento dela é tudo em abalone, o nut dela é de osso, tá certo, Astarashas Drycast, ela vem com a captação do Seymour Duncan Blackout, o braço é em Rosewood, tá certo, com essas marcações em abalone, e o corpo dela é em Mahogany, todo em Mahogany, a guitarra pesada, a guitarra fantástica, a guitarra pesada, A guitarra pesada, A guitarra pesada, A guitarra pesada, Tchau, tchau. 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 Tchau.